Ela chegou me dizendo Que estava me querendo Toda cheia de amor Louca pra me amar E eu de bobo acreditei E pra você me entreguei Só que era ilusão Você não me ama não É por isso eu te digo Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que a gente constrói e depois destrói a vida da gente Que amor é esse Que amor é esse Você não foi capaz Toda cheia de amor Louca pra me amar E eu de bobo acreditei E pra você me entreguei Só que era ilusão Só que era ilusão Só que era ilusão Você não me ama não É por isso Eu te digo Que amor é esse 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 Você não foi capaz De me conquistar Ele me ama pra sempre Ele me ama pra sempre Ele me ama pra sempre